Então, turma, vou marcar a prova pra daqui a dois dias. Ah, que bom, professora. Assim vai dar tempo da gente revisar as matérias, né? Eu já tiro de letra. Você quer ir na minha casa estudar? Ah, tá bom. Pode ser. Combinado. Hoje é tarde na minha casa. Ok. Oi, Rainbow Dash. A gente vai estudar na casa da Daisy Dreams. Você não quer vir com a gente? Não, é que eu vou andar de skate com a coloratura. Eu já marquei com ela. Ah, tá bom. Vamos fazer aquela manobra. Ah, tá bom. Shhh. Goal! Ah, ha, ha, ha. Rendam-se. Shhh. 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 Agora eu vou atirar. Pum. Ah. Ah. Espera aí. De novo. De novo. Shhh. Uhu. Eita. E se cair na prova alguma coisa sobre as células? Ah, eu já copiei um testinho aqui. As células que formam o organismo de muitos dos seres vivos apresentam uma membrana envolvendo a saúde. Vamos passear. Tem muito tempo que você não sai de casa, garota. Oh, Rimbledash, não vai estudar pra prova? Não, eu tô passeando com a Tank. Ah, tá bom. Ah, eu tô vindo da casa da Daisy Dreams. Enfim, né? Ah, não vai esquecer de estudar pra prova, hein? Tá, tá, tá bom. Vamos, Tank. Boa sorte na prova, turma. Ai, caramba. Eu esqueci completamente que a prova era hoje. Ai, eu não estudei em nada. Ei, Daisy Dreams. Você estudou, né? Eu não posso falar agora. Tô fazendo a prova. Ai, ai. Ei, ei. Silêncio. Desculpa. O que? Já acabou? Foi. Cherry Berry. Ei, Cherry Berry. O que foi? Passar a resposta da 1. O que? Você não estudou? Não, eu não tive tempo. Vi, Rimbledash. Eu te disse pra você estudar. Agora, olha só. Você não vai conseguir fazer a prova. Agora, deixa eu fazer aqui a minha. Silêncio. Silêncio. Eu já disse. Ah, desculpa, professora. Já terminei. Não acredito. Não acredito. O Trixie. Trixie. Passa a resposta aí, por favor. Tá, tá. Pera aí. Valeu. Rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rimbledash, acabou o tempo. Só deu pra resolver duas questões. Tudo bem. Toma, professora. Todas foram bem na prova, exceto a Rimbledash. Você trocou as respostas das questões. Você colocou o que eram células em membranas plasmáticas. E membranas plasmáticas em o que eram células. O que? Ah, eu não acredito. Eu errei as respostas. Eu só consegui fazer duas e consegui errar. Ai, eu com certeza vou estudar da próxima vez. Ah.